Novo desafio galera, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do Chama? Conseguiu? Inscreva-se no canal. Vamos lá galera, primeiro aqui ó, essa foto eu tinha mostrado pra vocês antes, a comparação do WayBig com os dois aliens que estão aqui embaixo, era 4 braços e qual que era o outro, você lembra? Era um 4 braços que ficava aqui e o idem, é, os dois estavam aqui, agora ele fez separado, tá vendo aqui ó, o cara é muito gigantesco, vai ser muito da hora isso aqui. Aqui embaixo tem um sistema de trocar de aliens, isso aqui não tem no jogo por enquanto né, é um menuzinho bem basicão, e no final desse vídeo também aqui, depois de passar isso pra vocês as informações, eu vou jogar um pouquinho no Project, ó ficou da hora mano, eu gostei, você gostou isso aqui Hack? O Minitrix? Será que vai fazer cada carinha aqui? Deixa eu ver, 3, 6, é mano, olha que da hora, se eles fizerem, vai ficar legal pô, se eles fizerem tipo assim, aqui é um e você perdendo pro lado vai pra outro Minitrix? Porque vocês viram que tem, pra quem tá ligado galera, eu trago há muito tempo o vídeo Project e tem muito alien pra ser adicionado, imagina trocar de um de um Minitrix pro outro, só apertando do lado aqui. Será? Não, porque tipo assim, você vai clicar nessas quadradinhas aqui, pra ver escolher o alien, aqui são os 10 primeiros né, e pra cá vai trocar de um Minitrix? Vai ser da hora se for hein, porque nos outros tem como clicar em botão né, ou palavras escrito do nome do Minitrix, Esse trocar do clássico pra outro ia ficar legal mano, é que a doideira galera. Ah, assim, eu acho mais legal, só apertando ali, deixa eu ver aqui o que tem que escrever aqui. Ah, essa pode ser a nova interface de transformação que usaremos no futuro. É, o meio ainda pode se transformar em um diamante ao parear sobre um alienígena e e as cores mais do que provavelmente correspondente a cores do Minitrix quando a personalização for adicionada. Espero que vocês gostem desse Nick. Ah, assim, acho que tá falando mais da que vai mudar a cor daqui né, o 1 do meio vai apertar pra virar o que? Diamante? O meio ainda pode... É, né, dá da horinha mano. Ah, vamos descer aqui galera. Essas aqui são as novas hoverboard que vai ter, tá vendo? Essa aqui... Essa aqui é do que Hacks? Você sabe o que é esse aqui? Que parece mais um tridente do Poseidon aqui? Do que? É, eu esqueci de habilitar a outra aba do Discord aqui, não entendo nada do qual é o que fala. Esse bot aí fala tudo errado. Sim, ó, tem até um rabinho aqui já de peixe, tá vendo? Aqui o hoverboard mostrou em outro lado né. Aqui galera, foi adicionado um novo poder também pro de Game Pass. Seria isso aqui ó, tá vendo? Não sei se esse é um escudo que seria um escudo que vai destruir os outros, é só um escudo de escudo, tá ligado? Mas é legal, ó, o tamanho do negócio. O efeito que colocaram também ó, tá vendo? Meio onda. Aqui ele não se movimentou mano, então não dá pra saber se seria isso ou não, tá vendo? Vou fazer de novo pra vocês verem ó. Um escudo protetor que fica pulsando ó. Olha que doideira. Aqui embaixo apareceu também ó, só a onda né, como foi feito isso aqui. O que tinha que ter sido aqui? Solar Shield o nome ainda mano. Os caras colocaram um negócio desse ainda aqui. A primeira e única breve de Light and Show. A Solar Shield. A Solar Shield carrega e cria um escudo de tamanho médio que bloqueia todos os projéteis de entrada. O escudo permanece ativo por um período de tempo azulável. Enquanto o escudo está levantado, você está livre para se mover e usar habilidades da segurança de sua pequena câmera solar. Ah, mas você não vai poder sair do meio do negócio. Então é meio que... Eu pensei que consegui andar com esse escudo aí. Aqui seu escudo, sem show de luzes, caso esteja aí perguntas e tudo mais. Esse aqui eu achei mais da hora galera, o hack. Esse hoverboard aqui ó. Ah que doideira. Mais estilo azulana mano. Sim mano. Azul daqui é mais basicona galera. É igual o que tem na hora ofeada, tá ligado? Isso aqui. Galera, essas... Deixa eu ver aqui. Tinha isso aqui, tinha anúncio também né. Vou dar um bisu aqui no anúncio. Olha isso. Olha essa imagem galera. Eu estava vendo galera, que o Project 10 vai ser igual o Resemble mano. Com sistema de iluminação de... Coitado de meu PC. Coitado é mesmo. Isso aqui não é nave, o hack. Isso aqui não é nave ó. Parece uma navezinha ou umas pedras voando, tá vendo? Eu não sei se foi só efeito que o cara colocou. Mas olha que da hora mano. Olha esse ambiente galera. É cara. Você viu os prédios que os caras estavam fazendo o hack. Olha o jeito que vai ser a cidade mano, que da hora. Tem até outdoor mano, se liga aqui. Se liga no outdoor. Galera, pelo que eu tinha visto, os caras tinham mostrado uns 12 prédios né hack. Os prédios... Não, mas aqui os prédios dos caras só estão montando ó. Pela imagem aqui já está pronto já. Na verdade não. Você tem esse prédio pronto aqui. A web aqui do lado ó. E mais alguns prédios. Ele deve ter uns 12 prédios no total, tá ligado? Deixa eu ver o que ele perguntou aqui. Esse prédio parece mais de uma nave. Mas ficou da hora pra caramba. Amanhã a gente não faz enquetes, mas aqui está. De qual forma... É uma pequena... É uma pergunta rápida. Vocês gostariam de ver o mapa de cidade construída como algo do jogo Blox Awards? O que é isso hack? Ou algo que fiz alguns dias? Estilo do prêmio Bloxist. Vocês gostariam de ver o mapa de cidade construído como algo do jogo Blox Awards? Não sei que jogo é esse. Ou algo que fiz alguns dias? Eu nunca vi esse jogo. Também não. Estilo do prêmio Blox. Esse estilo seria o mais fácil de fazer. Garantido que o mapa de cidade fosse feito mais rápido. Mano, eles vão fazer a cidade, mano. Que da hora. Tomara que eles façam portal, mano. Tá ligado? Ali seja a floresta e um portal pra outro servidor que... Ah, tomara que não, mano. Mas que seja um bagulho da hora. O estilo que aprendi há alguns dias. Esse estilo levaria mais tempo para ser construído. Mas teria mais detalhes e um desempenho mais longo para o mapa de cidade. Aí, hack. Seu PC ia chorar essas horas, hein? Escolha. Ó, A ou B. Os caras estão querendo que seja mais demorado, ó. No 97, eu vou voltar aqui pro PC do hack suportar de boa, tá ligado? Mano, mas galera, tá muito bonito isso aqui, mano. Fala sério. Olha a cidade ali, os outdoor, pá. Ia ficar muito... E não... E você pode ver que é uma cidade futurista, mas é no Japão ainda. Ó as palavras aqui. Minha noiva é essa cidade. É. Caramba, mano. Vai ficar da hora o jogo, galera. Confia. Agora, vamos jogar um pouquinho lá do Project, galera. Isso aqui foi todas as novidades que eu queria mostrar pra vocês. As novas hoverboards, o especial do Game Pass. E a cidade que vai ficar muito bolada com o E-Big, gigantesco. Tomara que lance tudo junto. Vamos lá. Aí, galera, a gente também aqui no jogo já. Galera, eu também não falei pra vocês que eu fiz uma modificação no meu jogo. Eu consegui instalar shaders nele, ó. Você pode ver que tá bem mais... Mais realista, tá ligado? Eu só não consegui fazer modificação na água ainda. Deixa eu ir pra água pra ver. Tem que ativar uns negócios meio doideira, tá ligado? Eu tenho uma RTX 2070, então tem como fazer melhorias no gráfico, tá ligado? Vamos chegar aqui, chega aqui, aqui na cachoeira. É. É nada, pô. Só troquei só a placa de vídeo, só um ano atrás. Agora tem a RTX 3000 e cacetada agora. Agora que eu comprei a 2070, eu já não sou 3000. Vai segurando. Deixa eu chegar aqui. Nossa, ruim que o barulho disso aqui é muito alto, mano. Vou ficar aqui no laguinho. É, me dá... Aqui, ó. Eu não sei se tá diferente pra mim, mano. Deixa eu ver. Como que tá a água pra você aí, Hack? Manda uma foto aí, ali no chat do texto. Só me ver como que tá. Tá bem azul. É, lógico, né? Ah, não. Tá diferente, mano. Tá diferente. Muito diferente. Meu Deus do céu. Parece que eu tô em outro servidor. Nem tô em outro servidor. Tá vendo, né, galera? O gráfico do jeito do alien do Hack também tá diferente, tá vendo? Pega um alien aí, ó. Pega o chama aí, ó, Todd. Só vou mostrar pra galera. Ó, o do Todd tá mais parecido com o meu, ó. Só que o do Todd tá um pouco mais escurecido. Ó aqui, galera, tá vendo? O do Todd tá bem mais parecido com o meu, ó. Olha aí, isso. Ó os efeitos aqui, tá vendo, ó? O detalhe da iluminação que tá na reflexo do chama dele, ó. Ó. Outra teta mais de boa, mano. Que não tem tanto efeito. É mais plástico, tá ligado? O outro parece mais por causa do fogo dele. Ó a agulha que tá. Eu tô pegando as mães ainda pra mexer nisso aqui, galera, tá vendo? Tem a luz do Natal. É, depois... O do Todd só tá um pouco mais claro o fundo, tá ligado? É que aqui não tem como nadar, né? Ele bem que anda na água. É... É Deus esse negócio aqui. Mas o do Todd tá mais pro meu, tá ligado? É. Jesus. Deixa eu correr um pouquinho pra lá. Deixa eu ver os aliens aqui. Acho que pra mim não faz tanta diferença assim, mano. Acho que é mais quando... Aqui, ó, tá vendo? Olha a iluminação que tem no diamante, mano. Vira o diamante aí. Só pra mostrar como que tava, galera. Olha isso, galera, tá vendo? A iluminação que tem no diamante. Cara, é muito... O besta também, ó. O besta é mais laranjão, ó. Ó o jeito. Ó a parte do ombro dele, o jeito que ficou o gráfico do ombro, tá vendo? Eu vou pegar as mães ainda, porque tem muita opção pra ser modificado, tá ligado? Tem como deixar mais escuro, mais claro. O meu eu deixei mais normal, só que eu coloquei um blur, tá ligado? Quando você mexe assim a câmera, olha o jeito que faz, tá vendo? Olha isso. Ele vai mexendo mais a parte do fundo ali, ó. Tá vendo? Só pra dar aquela melhoradinha no gráfico. A parte do chão também, ó. O jeito que fica as pedras aqui, ó. É muito diferente, mano. Vou pegar as mães de mexer nisso aqui ainda e depois eu trago pra vocês outro vídeo mais específico, mostrando como que tá em outros jogos. É porque o Project é um dos jogos mais pesados que tem. Não é pesado. É com os gráficos mais bonitos que tem de... De Ben 10 aqui, tá ligado? E dá pra mostrar certinho em todos os aliens aqui, todos os aspectos. Ó, tipo, tem alguns aliens daqui que é mais borrachudo, ó. Apertar XF2. Aí abre o menuzinho pra mim aqui, ó. Tá vendo? Aí eu posso ativar e desativar o... Ah, fica do meu lado aí. Fica os doidos do meu lado. Pra ativar o Adolfi. Pra ver como que fica. Calma aí. Fica parado, Bokos. Não vai aparecer. Vira... Fica o mano aí. Olha lá. É isso mesmo, Haki. Ele desfoca só o fundo, ó. Ele desfoca o fundo e deixa a frente, ó. Tá aparecendo os três personagens, só que não tá aparecendo o nome de ninguém, tá ligado? Os dois tá focadão, mano. Tipo academia, tá ligado? Focado. Sabe a minha coroa? A minha coroa aparece, mano. Olha que a coroa tá acima da parte do texto, tá ligado? Ele desfoca o sistema de HP. O carro também tá aparecendo, pô. O Haki é tão barrigudo que travou um carro na cintura dele, mano. Os ideias. 110 quilos. Deixa eu ver aqui. Isso aqui que eu tava modificando, galera. Tá vendo? Tem muita coisa pra adicionar e mudar aqui ainda. Que você pode ir só testando, ó. Só que isso aqui eu vejo depois e... Eu tô com calma ainda porque é muita opção aqui pra você clicar pra ver se fica mais bonito. Eu fiz uma modificação no gráfico aqui. Eu tenho que ver como que faz pra ativar o sistema da água ainda, mas eu vou testar. A cachoeira é branca, pô. Acho que não tem gráfico na cachoeira, tá ligado? Na água tem, mas na cachoeira não. Na cachoeira fica a mesma coisa. Eu pensei também que ia fazer alguma modificação, mas... É um branco caindo. Você também é um branco caindo, né? É, tipo... Não, ela tá aparecendo. A minha coroa apareceu. Ela só desfoca o sistema de HP, tá ligado? Esse HP da cabeça. Aí é muito diferente, mano. Depois você vai ver no vídeo e você vê como fica bonito. Eu vou sempre... Eu sempre posto em 1080p e aí você vê como fica da hora. Ó o meu zóio aqui, ó. Cabelinho, pá. O Minitrix aqui, ó. Só pra galera ver. O céu não modifica porque o céu... O céu é do jogo mesmo, tá ligado? Meu olho tá normal, porque é vermelho. Não é que nem tem olho. O olho preto, pô. Tá ficando preto no corpo. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Só alguma atualização sobre o que vai vir no project, tá ligado? Mas mostrando a modificação que eu fiz no gráfico aqui. Curtiu? Tchau, que like. O vídeo é o seu canal. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.